E olha, o sétimo voo da FAB para repatriar brasileiros de Israel já chegou ao Brasil. A aeronave KC-390 pousou às 6h42 da manhã de hoje em Recife para abastecer. E agora o voo segue em direção ao Rio de Janeiro, de onde fala ao vivo com a gente agora o Rodrigo Viga, que tem mais informações. Já chegou ou ainda não, Viga? Esse novo voo trazendo brasileiros lá de Israel. Bom dia pra você, Viga. Sempre é um prazer falar com você, com o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Está vindo de Recife aqui para o Rio de Janeiro, ainda não chegou, provavelmente a partir das 11h, 11h15, talvez 11h30. Esse avião KC-390, que é um símbolo da aviação brasileira, vai aterrissar aqui na base aérea do Galeão, de onde nós falamos ao vivo nesse momento, trazendo 69 pessoas. A novidade dessa vez é que estão trazendo aí, nesse voo, três estrangeiros, três bolivianos, uma mãe e dois filhos, que vieram nessa operação de resgate de brasileiros, que estão, desde o início da guerra, vivendo essas agruzas e dificuldades, inclusive ali na região da faixa de gás. Inclusive, rapidamente, viu, meu caro Brau, ouvinte espectadores internos da Jovem Pan, tenho aqui convidados que estão aqui na expectativa. A Luana está aguardando uma amiga com quem... Você se formou, né, Luana? A Et, né? Ela é minha amiga, assim, de infância. A gente fez faculdade juntas e aí a gente está aguardando ela chegar aí. Você me contou um negócio junto com o Lucim, que me chamou bastante a atenção. Ela vive num bunker lá em Israel, é isso? Ela vive num bunker em Tel Aviv. E aí ela... A gente estava até mais tranquilo, né? Eu falava com ela todo dia que ela estava no bunker, então ela estava segura com relação a qualquer ataque aéreo, mas o medo dela era ter alguma invasão, alguma coisa assim. Então, e não poder ir à rua, né? Não poder fazer muitas... Restrições, né? É, com essas restrições. E aí ela acabou vindo pra cá mesmo. Explica direitinho. Ela morava no bunker por opção? Então, imagino que seja uma área grande, a gente que está muito distante dessa realidade tem até dificuldade em entender, né? É, por opção e pela facilidade mesmo do bunker, pela segurança do bunker em si, né? Mas é pela opção, era opção dela mesmo, né? Israel sempre tem muitos ataques, ela às vezes nem é televisionado, né? Mas ele sempre tem muitos ataques, então acho que por opção dela mesmo ela decide morar no bunker por segurança própria. E, assim, ela parece que conheceu, infelizmente, uma das vítimas brasileiras nesse ataque, nesse atentado, em toda essa tragédia que a gente vem trazendo aqui na Jovem Pan desde 7 de outubro, né? Imagino que ela esteja muito consternada também por conta disso. Ah, exatamente. Ela ficou um pouco abalada, né? Mas, como eu vou dizer, a gente não imagina como é que é isso, saber que alguém morreu num ataque desse e a gente não sabe como é que fica, né? Com certeza ela está bem abalada. Ah, ela é praticamente vizinha da mãe da Bruna, né? Que foi uma das vítimas. E eu lembro... E uma das coisas que a Etie sempre falou foi sobre o apelo emocional, assim, o terror psicológico que eles estavam vivendo lá, né? Ela conhece algumas pessoas que estavam desaparecidas, outras que não são brasileiras, mas que também estão desaparecidas. Então, esse terror psicológico era algo que estava minando muito ela, né? E ela deixa algum parente, além desses amigos que uns têm contato, outros não têm contato, ela está vindo sozinha, como é que é? Ela está vindo sozinha, ela não tem parentes lá, a mãe dela está morando em Goiânia, então, ela está vindo para o Brasil, a parte da família dela mesmo está aqui. Luana, o que ela relatou para você de momentos de dificuldade, além, é claro, talvez o maior embaraço, a maior dificuldade, se essa é uma questão psicológica, você está dentro de um ambiente, imagina que a qualquer momento pode chegar um terrorista com um fuzil e aniquilar todo mundo. É, esse era um dos grandes medos dela, né? Pessoas, assim, que poderiam atacar no meio da rua, ou então entrar mesmo na casa, no bunker, ali naqueles primeiros dias, ali naquele sábado, domingo, era o maior medo dela. Depois, quando começou a afastar essa possibilidade, ela começou a ficar mais tranquila. Mas aí, ela, por exemplo, às vezes ela ia querer ir numa farmácia, queria dar uma caminhada. Ela tinha, ela voltava para casa e dava 20 minutos depois, tocava a sirene de que estavam sendo bombardeados. Ela ficava muito tensa com o entregador, porque as empresas de entrega não pararam lá, né? Então, assim, ela às vezes tinha que pedir alguma coisa para comer e aí estava a sirene tocando. Ela ficava muito tensa com eles, né? E eu já estou vendo que você está com o olho, assim, marejado. Eu fico imaginando esses momentos, essa contagem regressiva, que a ampulheta virou, o avião, a gente estava trazendo a informação, já fez o reabastecimento lá em Recife, já, já, já está chegando aqui. O que você imagina que você vai falar? Espera, porque chega na hora, é o coração que fala, talvez não seja a razão, né? Ah, eu não sei. Eu fico abalada, eu já estava abalada já esses dias todos, eu falando com ela todos os dias, né? Então, assim, eu realmente não sei, eu quero abraçar ela, minha amiga de muitos anos, né? Então, a gente fica, a gente fica tocado, principalmente, por esse carinho, assim. A gente fica tocado por toda a situação em si, mas principalmente por ter uma pessoa próxima lá, né? Eu não sei o que eu vou falar para ela. Você já está emocionada agora, né? É, nem me, nem, nem, não me pergunta muito não, porque pode ser que eu choro aqui com você, mas, assim, é isso, assim, eu estou muito feliz que ela, que ela está aqui, que ela está chegando. Eu falei com ela, né? Ela está vindo nesse voo aí, que está super desconfortável, tadinha, mas pelo menos é isso que a gente está falando, né? Você está vindo para um lugar que está mais seguro e que você vai poder sair, né? Ela sentia muita falta disso, ela caminha muito. Falei assim, cara, eu não estou podendo sair, então, aqui, foi a primeira coisa que ela me pediu, eu quero, vamos comigo no mercado e a gente vai andando. Quer viver a vida, quer viver a vida, quer viver a vida, quer viver a vida. A vida, como ela é simples, né? Fazer as coisas triviais e convencionais. Exatamente, caminhar para o mercado. Coisas que a gente, eu até falei isso para o Lecine, falei, cara, coisa que a gente faz todo dia, a gente nem quer fazer, é o que ela quer fazer. Ou não valoriza, né? Porque são coisas tão triviais, né? É, a gente não valoriza. Ela está pensando em fazer. E só para fechar, ela tem planos de voltar para lá ou ela disse que ia fechar essa porta? Ela tem planos de voltar. Ela ama Israel, ela ama Tel Aviv, ela tem planos de voltar. Ela quer voltar num futuro bem próximo, inclusive, né? Então, é o que me preocupa. Mas é uma decisão dela, né? É, é. Luana, obrigado. Eu vou ficar só observando a distância, como é que vai ser esse abraço, esse contato. Lecine também, obrigado. E boa sorte para vocês aí. E que seja um abraço muito forte, muito caloroso. Eu vou deixar aqui a mensagem que eu sempre uso para as pessoas em momentos mais delicados. Força e fé. Obrigada, gente. Obrigada aí, todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Então, nós conversamos aqui com dois amigos de uma passageira, relatando toda essa situação, que vivia num bunker lá em Tel Aviv, Israel, mas com saudade de viver a vida como ela é. Coisas triviais daqui a pouco. Esses 69 passageiros, viu? Meu caro Brown, 20 espectadores da Internação da Jovem Pan, chegando no KC-390, aqui na base aérea do Galeão. Essa aeronave, inclusive, como eu já disse, parou para reabastecer em Recife, pouco depois das 6 horas da manhã. Clima de muita expectativa e é o voo trazendo pela primeira vez três estrangeiros nessa operação, que já resgatou mais de 1.200 brasileiros e muitos animais de estimação lá em Israel desde o início desse conflito deflagrado em 7 de outubro, meu caro Brown. Pois é, né, Viga? Aquela sensação de copo meio cheio e meio vazio, né? Depende do ponto de vista, né? Por um lado, tem essa decepção por deixar tudo para trás, como a Luana estava falando, né? A amiga dela ainda pensa em voltar para lá, porque não deve ser uma decisão fácil, de fato, né? Mesmo estando em um país em guerra, já pensou em deixar tudo para trás? Mas estudo, trabalho, moradia, relacionamentos amorosos, enfim, relações profissionais que tem que se esgarçar, desgastar, enfim, é uma decisão complexa, né? Não é simples tomar essa decisão de voltar para casa, mas para os brasileiros que fizeram essa opção, tem essa sensação também, né? Do alívio, né? Então, dá para encarar das duas maneiras e tomara que a situação volte ao normal o quanto antes, para que não só os brasileiros, cidadãos de todo o mundo, né? Que procuram Israel, que recebe muitos estrangeiros, consigam voltar para lá em paz e em segurança, né? Bom trabalho por aí, Vigar. A gente volta a conversar. Até mais.